e meus amores tudo bem com vocês meus amores eu estou ficando muito feliz cada dia mais feliz porque tem pessoal chegando novo eu espero que vocês gostem tá meus amores e se você aqui é novo no meu canal olha não perde não perde tempo não se inscreva aqui no canal ativo sininho das noções tá bom e ó deixa aquele joinha que legal para tá ajudando a divulgar o meu canal e compartilha nas suas redes sociais pessoal hoje eu vim aqui trazer uma receitinha de uma sobremesa rapidinho é gelado de abacaxi tá lá no instagram me segue lá e tira aquela fotinha legal quando você chegar a fazer uma receitinha aqui me marca lá tá bom e ó vou estar esperando muito feliz então sem mais delongas bora para o vídeo então vamos lá meus amores aqui já na panela com o fogo desligado tá eu vou colocar aqui ó um abacaxi e meio tá eu vou usar vai depender muito do tamanho do seu abacaxi né e vou colocar aqui meia xícara de açúcar a minha xícara de 200 ml tá e você vê qual que você tem aí eu tô usando meia xícara porque vai depois o leite condensado ainda tá gente eu não gosto assim coisa muito doce tá vai então de cada uma se você quiser colocar uma xícara uma xícara né pode ficar à vontade agora eu vou ligar o fogo aqui eu vou dar uma mexidinha né e deixar e esse açúcar que dá uma derretidinha aqui né e soltar aqui um pouquinho para não ficar esses cristalzinhos assim de açúcar né e vai soltar rapidinho soltar a agulha do abacaxi e aí ele já derrete esse açuquinha aqui e pronto meus amores já deu aquela derretidinha no açúcar agora eu vou colocar aqui 600 ml de água e agora eu vou deixar ferver e cozinhar esse abacaxi por uns 20 25 minutos e depois eu volto com vocês tá meus amores se você já tiver gostando ó já vai deixando seu joinha se inscreva aqui no canal e até já pronto meus amores voltando aqui ó já deu aquela cozinhada né deixei por 25 minutos agora eu vou desligar aqui tá aí agora a gente vai adicionar dois pacotinhos de gelatina de abacaxi tá mexer bem aqui ó ai que cheiro gostoso gente quem aí gosta de de abacaxi abacaxi é muito bom né pessoal tem gente que costuma já adicionar aqui o creme de leite leite condensado já mas eu não vou adicionar tá eu vou esperar eu prefiro esperar dar uma esfriada aqui pra não correr o risco da gente perder essa receita tá é então eu não vou correr esse risco tá bom eu vou esperar dar uma esfriada e já adiciono o creme de leite e o leite condensado tá bom agora eu prefiro tá gente não correr o risco de perder a receita e talhar tá bom uma esfriadinha aqui não vai endurecer essa gelatina tá gente vou só esperar dar uma esfriada e eu já volto prontinho meus amores ó já deu uma esfriada aqui eu vou adicionar agora dois cremes de leite tá ó dois cremes de leite espera mesmo viu meus amores dá uma boa esfriada aqui se não né talha né e a gente não quer isto agora eu vou adicionar meia meia caixinha de leite condensado tá bom olha que maravilha ó já ficou bem incorporado meus amores olha que lindo cremosíssimo cremosíssimo agora eu vou passar para um refratário vou passar para cá olha gente que delícia um pouquinho um pouquinho um pouquinho ficou certinho aqui pessoal eu esqueci de deixar uns abacaxisinhos sabe para dar uma modeladinha vamos ver vamos ver o que eu faço né depois para dar uma enfeitadinha ele já tá querendo firmar já viu ó gente que gelado gostoso para você tá fazendo aí hein no final de semana para sua visita top da galáxia agora eu vou deixar na geladeira aí por umas quatro horas cinco horas mais ou menos não vai dar tempo para mim dar uma saídinha na hora que eu voltar a tiver já firminha eu tiro da para a geladeira para provar com vocês se não só no outro dia tá bom mas eu acredito até no final do dia pessoal vai estar maravilhoso né se você já assistiu até aqui ó já se inscreva no canal deixa esse joinha aí deixa o joinha aí para outras pessoas estarem vendo esta maravilha ó vou levar para a geladeira até já prontinho meus amores olha o nosso gelado de abacaxi eu como tinha esquecido de deixar uns abacaxi tinha ainda mais um aqui na geladeira né aí eu cortei de uma enfeitadinha assim gente aí vocês enfeita aí do jeito que vocês quiserem ou também não enfeita né eu coloquei mesmo para tirar uma fotinha tá bom olha bem gente que maravilha eu deixei por quatro quatro horas e meia na minha geladeira que eu fiz de manhãzinha já endureceu deu tempo para mim sair né e olha meus amores que delícia agora vou estar experimentando com vocês então vamos lá experimentar olha gente olha só para isso vamos tirar mais uma fotinha pronto tirei uma outra foto fotinha aqui olha bem gente que cremosidade top da galáxia vou chegar vocês aqui um pouquinho perto olha bem gente olha este creme olha este gelado de abacaxi fazem aí meus amores postem para mim lá no instagram tá bom e bora experimentar e depois voltei né como vocês viram pessoal e deu tempo para mim sair tá fazer algumas coisas eu tinha manicure e fui fazer umas coisas aí e voltei ó já tava prontinha receitinha da nossa sobremesa né então vamos experimentar pessoal hum você vê a cremosidade vocês viram né gente com top gente que 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 é isso olha 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 que maravilha meus amores é divino maravilhoso fazem aí não esqueça de deixar o seu joinha se inscreva aqui no meu canal me me siga lá no instagram também que tem muitas receitinhas legais tem essa agora também que chegou aí para vocês fazem o seu final de semana por qualquer dia que você quiser ó uma receitinha maravilhosa uma sobremesa top da galáxia um mega beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau